Então, gente, que show da Xuxa é esse? Não, na verdade, que zorra é essa? Estamos aqui com a Maluzinha, que inclusive fez uma brincadeira aqui, né? Que show da Xuxa é esse? Que meme maravilhoso, né, Paula? É incrível esse meme, é o meme do século, não tem jeito, né? Muito bom, Maluzinha. Você hoje tá cantando o Rap Trap, que tá super em alta. Como é que é pra você estar nesse universo? Você tão novinha, linda, maravilhosa, e assim, né, se destacando nesse meio? Ah, é incrível, sempre foi meu sonho cantar trap, né? Eu comecei no funk, né? Foi o funk que me levou a caminhos difíceis, assim, de ser acessados pelas mulheres, né? A gente sabe que o trap e o rap é uma cena muito fechada dos homens. E assim, finalmente eu tô vendo as estradas aí se abrirem, vem muita novidade por aí, tô bem feliz. Oba! Então, a galera que quiser te contratar, né, pra comerciais, pra várias coisas, e também, pra shows, como é que as pessoas fazem pra te encontrar, inclusive no Instagram? Bom, é só botar lá, arroba a Maluzinha, com dois L's, por favor. Ou pode entrar em contato com a minha produtora, esbarraproduções, arroba esbarraproduções, com S mudo. Que zorra é essa? Não tô dançando nada, não vai me filmar toda, não. Mas eu tenho certeza que você aí, meus amores, com certeza, vocês conhecem essa música que eu acabei de contar, né? De cantar aqui. E eu tô com um cara dessa música, que é o MC Federado. Esse cara é federal mesmo, fala comigo, me fala boa noite, ótimo estar com você aqui. Você é um cara que é bem conhecidão, né? Nas redes sociais. E com essa música incrível, o que que tem de novo aí pra galera acompanhar? Primeiramente, boa noite, boa satisfação estar aqui sendo entrevistado por você. E assim, vem muita novidade aí. Tô agora com um projeto junto com o MG aí, fazendo um strap aí. Tá vindo, vou fazer uns funk novo também, já tá no forno, vai sair o meu EP também. E estourei a Saga dos 20, que foi sucesso na internet também. E hoje é uma honra estar aqui participando desse clipe aí maravilhoso do 9 aí, da Lidia aí, pra cima. Hoje é sem filtro. É sem filtro. E entrando nessa onda do agrofunk, né? Que que você acha? Você é um MC que já vem, né? Você já vem estourando há muito tempo. E aí tem o trap e tal. E agora essa onda do agrofunk. Qual é a tua opinião quanto a esse estilo musical que tá fazendo muito sucesso? Sim, o agrofunk, ele tipo assim, ele é dança. Ele é dança. Não tem... Quando toca ele, quando ele mandou a música pra mim escutar, ele aí, mano. O clipe vai ser essa música aí. Quando ele mandou a música, eu falei, que é isso? Esquece. Estava escutando a música como? Estava em casa na cozinha escutando, dançando já. Eu falei, é muito contagiante. É verdade. Não tem outra parada que faz dançar igual o agrofunk. É igual o ragatón. Ragatón também. Pô, muito bom. Muito bom. É mais ou menos o estilo, né? Se você parar pra pensar, o agrofunk, ele vem com essa pegada, você mandou bem. Vem no ragatón, já lembro do ragatón, que já vem com funk também, já faz a mistura. Com o trap também. Isso aí, tudo junto, tudo junto. E ficou a mistura perfeita. E essa música dele aí, não tem como não estourar. Já estourou. E você tá junto porque você é sucesso. Ah, sabe como é que tá? Onde tem sucesso, eu tô junto. Eu tô ali, filho. É federal mesmo. Tem sucesso. Top demais. Prazer estar com você aqui. E nós estaremos no teu EP. Olha só, você quando for fazer qualquer coisa, nós vamos estar lá cobrindo. Então que zorra é essa vai estar lá, hein? Então eu quero ver. Eu quero a zorra lá no meu evento lá, então. Que zorra é essa, né, querido? Vai ter roça, roça na roça e galopada com a brava. Que zorra é essa, meu amor? Tem veia de comediante? Artística, que eu ia falar, e de comediante também. E eu tô aqui com o Snoop Todd. Você, com certeza, já ouvi falar nesse cara. Conta a tua história, porque só de você começar aqui eu já comecei a rir. Então conta pra gente. Maravilha, maravilha. Boa noite, boa noite, pessoal. Pra quem não me conhece, sou o Snoop Todd, que é backpapa. Quase polícia. Fiz a prova, gabaritei. Enquanto eu não sou chamado, já tô já fazendo segurança. Inclusive hoje aqui no clipe, vou estar fazendo toda a segurança do pessoal. Certo? Eu vou pra balada, dou carteirada. Isso já virou um vício em mim. Eu chego na minha rua, aí tem uns caras fumando um negocinho meio estranho. Aí eu já saio pranchando. Só que a prova foi anulada recentemente e todos achavam que eu era policial. Daí eu tive que me mudar do bairro, né? Que deu ruim. Ele é o verdadeiro polícia, né, gente? Mas, cara, isso virou um quadro praticamente na internet, né? Hoje nós não temos mais programa de comédia, como era o Zorra Total. Pra ser nossa? Pra ser nossa até tem hoje. Mas você viralizou isso na internet. Como é que foi isso? E dá o teu Instagram pra galera também seguir. Sim, sim. Eu... Foi um dia... No dia da prova, que teve a prova da polícia, eu tive a ideia de fazer após a prova. E 24 horas bateu mais de 3 milhões de visualizações. E daí eu comecei a gravar uma novelinha, né, referente àquilo. Aí já comprei farda, já comprei tudo... A vontade de ser polícia, gente, é demais. E com isso eu adquiri mais de 600 mil seguidores. Que top! É, todas as minhas redes sociais estão lá, como o Snoop e Todd. Galera que é seguidor dele, me segue também, porque eu tô aqui dando uma moral pro polícia, né, gente? Você faz stand-up comedy? Faço, faço, faço sim, faço stand-up comedy. Inclusive, meu texto é voltado pra vida do quase polícia. Desde que eu nasci até a data atual. Que zorra é essa? Para, 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 para tudo. Aqui é pegadinha do João Kleber, só que não, aqui é o que zorra é essa. Mas eu tô com essa mulher maravilhosa. Primeiro de tudo, dá um close nesse corpo. Que corpo, que corpaço. E ela ajuda, né, porque ela dá a voltinha só pra apresentadora ficar como, né, pra baixo, né, meu bem? Mas eu chego lá. Conta pra gente, Mone Bertolini. Você é de São Paulo, não é do Rio. Como é que tá sendo essa tua vinda aqui e participando desse clipe que é tão bacana? Tá sendo muito gostoso, até porque eu amo o Rio de Janeiro. E ainda mais começar os meus trabalhos fazendo o que a gente gosta de verdade, né? Que é contracenando, estar nesse set de filmagem, tudo isso, assim, é muito gratificante. Agora é o seguinte, gente, pegadinha do João Kleber. Tem esse negócio do para, para, para. Como é que é pra você participar disso? Assim, você já tá há muito tempo, né, fazendo uma cara super famosa nas pegadinhas. Quando eu te vi, eu falei, gente, eu conheço. Ah, tá, entendi de onde é. E qual foi um dos... Conta pra gente, assim, claro que deve ter várias histórias. Mas conta uma história que te marcou nesse tempo que você tá fazendo as pegadinhas. Olha, ano passado, foi um ataque recente, uma mulher quase que ela tacou o ferro na minha cabeça. Ela se estressou muito na cena e a produção veio correndo e tirou. Mas, assim, eu achei literalmente que eu ia levar uma ferrada na cabeça e ia dar ruim ali. Mas ela se estressou por causa de ciúme. Ciúmes, né, porque a gente provoca. Como é que não tem ciúme disso aqui, gente? Olha isso tudo aqui, a mulher é tudão. Não, e detalhe, eu tava lá em cima, eu falei, não, vamos fazer ali na árvore e tal. Aí ela, você vai me levar pra árvore, você vai me levar ela pro mato, tipo, né? Você tá querendo falar comigo, é pegadinha, é isso aí. Maravilhosa, gente. Deixa o teu Instagram, teu telefone de contato, a galera querendo contratar. Uma beldade dessa? Sim, é o Moni Bertolini, com o e-no-final. E tem também o meu site, que é o www.monibertolini.com.br. Lá vocês conseguem acesso comigo em todas as redes e o contato também. Ih, é muito gata, né? Gente, é sobre isso, que zorra é essa? Meus amores, vou mostrar agora o elenco da Targino Produções. Olha essa mulherada, olha esses meninos dançando. Dá uma olhadinha. Meus amores, é nesse clima que nós fizemos um programa, os bastidores de um videoclipe de agrofunk. E nós reunimos vários MCs, vários cantores dessa cultura pop, que é aqui do Rio de Janeiro, pra vocês. Até semana que vem, com muito mais. Só vem, só vamos. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma